Tchau, deputado! Para por aí! Não! Eu gastava mais de 30 mil reais com farra e bebida lá de Bojalapa. Mas ele fazia só isso não. Quando chegava aqui em São Paulo do Colímpio, pedia pra comprar verdura lá em Ricardo do Verdurão, que era somente fruto e verdura. Quando eu chegava lá, tinha uma nota de 4 e, às vezes, 10 mil reais para eu poder pagar. Pagar a farra daquele deputado pornográfico, daquele deputado sim moral. E não tem prestígio pra poder subir um palanque e falar de ninguém. E deixa eu dar um recado para o Fovão. Fovão muito lutado com quem você anda. Você também tem o rabo preso. Você usou... Você usou o nome de uma clínica em barreiras para arrecadar recursos para a sua empresa. E o processo está em andamento. Eu te falo mais uma coisa. Eu também tenho alguns amigos que me disseram que tem outra investigação correndo aí pelos cantos da Bahia por superfaturamento de equipamentos e outros oftalmológicos e outros materiais diversos. Mas, Ito, conta também, quando você era prefeito, o que o deputadinho de merda fazia lá em Serra do Ramalho. Xepa, a barra não era só em São Félix, nem com Jesus da Lapa. Quando ele chegava em Serra do Ramalho, a desculpa era a mesma. Precisava ir fazer uma feira. Era desculpa de dizer fazer uma feira para fazer um almoço, para fazer uma coisa quando chegava a dívida e fazia em nosso nome para que a dívida não desplagasse. Quando chegava, era dívida de cinco. Já chegou a dívida até de dez mil reais. para bancar as festas e as alginhas dele lá. Então, não queremos mais conta com esse deputado. Por isso, Xepa, ele nos traiu. Ele fez isso comigo, mas com você, fez com o Pagulú. Imagine só. Quer dizer que nenhum presta. O único que presta é ele. Imagina, então, o que ele sair fazendo. Fez a mesma coisa agora com o Junca lá em Serra do Ramalho. Usou o rapaz. agora deu as costas do mesmo jeito que fez com quem votou para ele, para deputado, que está tentando voltar para a Prefeitura da Lapa. Esse é o histórico dele. O histórico de querer poder. Nós vamos dar a resposta para ele aqui em São Pérez, em Serra do Ramalho, em Bom Jesus da Lapa. E não queremos mais ele para nos representar. Tchau, deputado portográfico! 本当 mean! E aí